Tenta trabalhar, tenta trocar passes, coloca o Alisson Parise bem no jogo da esquerda pra dentro. É uma melhora considerável. Olha a pancada pro GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Vai, Vitória! Vai, Guilherme Rinde! Clareou, acreditou e bateu pro gol! Fazendo o primeiro da tarde de hoje na Arena de Pernambuco. Agora, Esporte 0, Vitória 1. Na tela pra você, perna direita, pancada no canto direito de Luan Pollock, nada pode fazer. Guilherme Rinde faz a festa da torcida do Vitória! Tem quatro homens tricolores na barreira, será que é um? Vai a nocaute? Já autorizado. Tiago Carleto pegou o impulso, mandou uma bomba! GOOOOOOOL! Da Vitória! GOOOOOOOL! E que golaço do Tiago Carleto! Aos 23 minutos do primeiro tempo! Com quatro homens da barreira, o chute não foi nem tão alto assim! Acompanhe na repetição a batida, que bomba! Que bomba pra falha do goleiro Douglas! Eu não acredito! Por outro ângulo, na câmera oposta, pra você ver, o Vitória abrindo o marcador com uma bomba! No Campeonato Brasileiro, e com isso chegou ao Bahia. O desvio feito! GOOOOOOOL! De Vico! Para o Vitória! Pra uma cara de desapontado ali do Roger Machado, Aos 41 minutos do primeiro tempo! Um desvio sutil de cabeça do Vico! Acompanhe na repetição! Bola levantada na área! Ninguém corta na primeira trave! Vico sobe mais que a zaga! Sobe mais que Gilberto! E coloca lá no fundo da rede! Já pega o Vitória outra vez! Carleto faz o lançamento! Chegando bem, Léo Ceará! Recolheu! Perna canhota! Bateu! GOOOOOOOL! 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 Do Vitória! Agitando a galera do Barradão em Salvador! Léo Ceará, camisa número 9! Num belo lançamento, hein? Num belo lançamento! Olha aí o Carleto! Lá na frente! Na medida! Na dose certa, no pé direito do Léo Ceará! A marcação apareceu! Ele recebeu a posição! Era boa ou não era? A bola tocada! Lá na bochecha da rede! Foi para o fundo do gol! De novo, de outro ângulo para você rever! Léo Ceará abrindo os trabalhos do Barradão em Salvador! 1 para o Vitória! 0 para o CRP! Fernando Campo! É um lançamento primoroso, espetacular! Olha o Vitória! Gerson Magrão bateu no gol! GOOOOOOOL! Alisson Farias para o Vitória! Na frente de novo! O Leão! Jogando no Barradão em Salvador! Treme as arquibancadas do Manuel Barradas! Alisson Farias de volta ao time! Recebeu essa bola! Lá na frente posição! Era legal! Aí saiu da marcação! Perna canhota no cantinho do gol! Mandou para o fundo da rede! Chacoalhando! Balançando a rede do CRB! É mais um gol nesse segundo tempo de partida! O primeiro do Alisson Farias! Camisa 10! 2 para o Vitória! 1 para o CRB! E que segundo tempo, Fernando Campo! A diferença é essa! Olha o Vitória chegando! Na esquerda! Olha o chute direto para o gol! GOOOOOOOL! Do Vitória! É festa do Vitória! Alisson Farias! Ele agradece aos céus! Mas a coisa foi uma pintura! Puxou para dentro! Ele é festejado, abraçado! No chute cruzado! Que coisa linda! É para colocar a moldura! Alisson Farias dominou! Ameaçou o passe na linha de fundo! Puxou para o meio! Tirou mais um defensor! Bateu! Que linda bola! Com efeito para vencer o goleiro Rafael! Aí está feito o primeiro gol no placar! Tirou no primeiro zero! Vem a equipe do Vitória para a cobrança da falta! Já autorizado! Tiago Carneto com a perna esquerda! Feito! E que no passo do Vitória! Tiago Carneto com a perna esquerda! Uma bomba! Lá, Bavi! Acompanhe na repetição! Que bomba! O Muldra foi na bola! Mas era um torpedo! Um míssil sem condições para o gol, goleiro do River! Abre o marcador do Vitória no barradão! Um para o Vitória! Zero para o River! O gol do Eric Júnior para a entrada do Lucas Brasil! Olha a chegada com o perigo! Olha o gol! 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 De Léo se ama para o Vitória! Numa chegada! Rápida do ataque rubro-negro! Bola com o Tiago Carleto! O Léo já estava ali de olho no lance! Cruzamento feito! O Muldragão não conseguiu cortar a bola direito! A sobra ficou! O Léo Ceará aproveita e toca para o fundo do Red para ampliar a vantagem do Vitória por outro ângulo para você! Nossa! Que falha do Muldragão! O assinante não merece isso! Eu estou usando um tom de voz mais adequado! Vem a equipe do Vitória! Matheus Tenório tentou! Na segunda tentativa a bola sobra ali com o Gerson Magão! Está valendo! O jogo está valendo! Bola da área do Geo! Gol! Gol! Do Vitória! Matheus Tenório, camisa 19! Numa jogada em que também teve raça envolvida! Vitória cheia! O terceiro gol! A festa do Matheus Tenório acompanha a repetição! Madson Farias deixa a bola com ele! Ele tenta no primeiro momento! A bola explode ali nas pernas do Birubiro! Quando o passe chega por Gerson Magão! O jogo estava valendo! Porque o último toque foi do jogador do River! E aí! Matheus Tenório chega na pequena área! Para fazer o desvio! E amplia mais uma vez a vantagem do Vitória no jogo! 3 para o Vitória! 1 para o River! Chuva de gols no Barradão! Danilo! Destaque para a arbitragem, né Valter? Nesse lance! A arbitragem foi muito bem quando foi exigida aí no time principal do Vitória! Vem a equipe do Vitória mais uma vez! Lá pela direita! Pintou a bola na área! Cabeçada! Gol! É do Vitória! Alisson Farias! Numa bonita cabeçada! O Mão Dragão se esticou todo para fazer a defesa! E olha que o Alisson Farias não é nem tão alto assim! Mas a bola chegou para ele! E claro! Tem que chegar para cabecear! 4 para o Vitória! 1 para o River! Por outro ângulo no show de imagens do Live FC! A bonita cabeçada! O cruzamento do Van! O Van apunhando no ataque! E o Alisson Farias chegando para testar com categoria! Acompanhe! Na bela imagem de dentro do gol! O Mão Dragão indo atrasado! E a bola chegando no fundo da rede! 4 para o Vitória! 1 para o River! E a bola chegando no fundo da rede! 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 Obrigado.